Socorristas trabalharam durante todo o sábado nos campos de trigo de Grabov, a 50 quilômetros da fronteira com a Rússia. Os separatistas supervisionam o trabalho triste e silencioso. Apesar da tragédia, não há sinais de trégua entre os rebeldes e as forças de segurança ucranianas. Pequenos tecidos brancos amarrados a várias de madeira colocados um dia antes indicam a localização das vítimas. Pouco a pouco, os corpos vão sendo colocados na beira da estrada, de onde serão levados para o necrotério de Donetsk. Membros da Organização para a Segurança e Cooperação da Europa só são autorizados a entrar na área do impacto depois de negociar com os rebeldes. O voo da Malaysia Airlines caiu na região, provavelmente depois de ter sido atingido por um míssil terra-ar. O Boeing 777, que seguia da capital holandesa para Kuala Lumpur, na Malásia, levava 283 passageiros e 15 tripulantes.